Música Fala galera, um abraço bem forte a todos, principalmente aos nossos queridos amigos terraplanistas que tanto nos apoiaram e continuam nos apoiando, curtindo e compartilhando nosso conteúdo. O vídeo de hoje é uma homenagem a vocês, já tínhamos conhecimento que poderíamos provar a terra plana com uma filmagem da noite e dia, escuro e claro, sobre o mesmo plano, com a lua sobre o horizonte, mas para isso teríamos que nos deslocar até o círculo ártico durante o verão ou outono no norte, pois sabemos que nestas estações o sol estaria mais próximo do centro do nosso plano, assim, poderíamos captar a luz do dia de um lado e a escuridão da noite do outro lado, com a presença da lua, conforme já apresentamos nos modelos aqui no canal. Esse tipo de imagem seria impossível de se conseguir caso a terra realmente fosse um globo, um geóide ou uma pera. Em uma busca, nossos amigos terraplanistas dos Estados Unidos conseguiram a filmagem deste fenômeno em um vídeo postado no dia 19 de setembro de 2015, e ele foi filmado em um navio de cruzeiro no Alasca. O mais curioso é que até a hora da postagem deste nosso vídeo, a dona do canal ainda não possuía nenhum inscrito e tinha apenas dois vídeos upados, não sendo terraplanista e muito menos sabendo a raridade de conteúdo que ela possuía nas mãos. Afinal, todos nós um dia acreditamos no globo. Segue o vídeo. Segue o vídeo. Segue o vídeo. Agora, depois de tudo o que postamos, se você continua acreditando que a terra não é plana, isso se chama dissonância cognitiva. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Até plana. E aí E aí E aí E aí